Gente, agora tá na hora de mandar os meus peões do coração pra festança das trendes TikTok. Eu ainda preciso colocar gente pra dentro dessa sede, né? Então, não dá pra esperar muito não. Direção quando quiser, vai! Queima, milharal! Pense numa delícia! Tudo bem por aí? Tudo! Cestou, meus amores! É o seguinte, olha, eu não costumo aparecer na sede em dia de balada, hein? Mas como é a primeira festa, eu fiz questão de recepcionar vocês pro nosso bailão. Vocês estão prontos e lindos, que eu tô vendo todo mundo aí lindos, prontos, incríveis. Então, bora pro rolê? Ó, podem seguir lá pra fora porque o bailão tá só esperando por vocês. E a gente tá ao vivo, hein? Boa festa, meus amores! 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 A gente vai, a gente vai, a gente vai, gente vai, gente vai. Vamos lá! 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 Muito bem, meus amores. E pra fechar lindamente esse momento, eu acho que só falta um artista de responsa chegando, hein? Acho que ele tá aí. Eu ouvi rumores que Kevin e o Chris tá movimentando, hein? Será? Será? Vamos ver. Tamo junto. Olha o Kevin e o Chris aí, gente. Eu adoro. E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando. Quer mais balada? Então corre e assina o Play Plus, minha gente. São nove sinais, 24 horas, com câmeras exclusivas pra você ficar por dentro da festa, dos romances e, claro, da faiscada que rola solta, minha gente. No Play Plus, você pode assistir o seu reality preferido com multicâmeras. Amanhã, ó, você vai ver tudo que rolou na festa e naquele pós-festa que a gente ama e que a gente entrega. Te espero aqui, logo depois dos melhores momentos de Gênesis. Agora você fica com a série A Nova Super Máquina. Vamos sem medo, que o Carla é brabo e canta cedo. Meu beijo e boa noite. E aí, ó, tá, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando. Tá, 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 tá movimentando. Toma é louca. Nesta festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tá, mensagem, a gente painsia, paine, 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 paine. Vamos para a Fassuipper.